Pode ir? Pode. Meus freaks, né? Então... E aí, gente, tudo bom? Ah, que rosa! Vou deixar assim, no boneco do lado. E aí, gente, tudo bom? É duplo! Bom, hoje eu trouxe pra vocês uma entrevista com o signo mais calmo do Zodiac, com o signo mais... Como é que é, Camila? Mais dócil, o signo mais amorzinho, mais controlado. Não é impossível. O signo é ótimo. Um doce. Muita gente lá no Instagram, inclusive. Inclusive, sigam a gente nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo. É o signo que mais reclamam pra mim lá no Instagram que fica falando que a Ariana não presta, que a Ariana não gosta. Mas eu gosto. Aí eu trouxe hoje, entendeu? Vou fazer umas perguntas pra elas. E vocês vão saber que amorzinho que elas são. Tão preparadas? Não vejam. Tá, vou começar. Ah, primeiro que eu quero saber pra vocês, de vocês duas. Duas arianas com Lu e ascendente em quê? Touro. Calma. Ah, calma. Ascendente em Touro e Lu em Câncer. Meu ascendente é em Ares e minha Lu em Gêmeos. Dá pra ver que essa daqui é um probleminha, né? Problema maior, temos um problema maior. Um, dois, três e vou começar a Light. Tá. Pra vocês conhecerem elas. Mas quem responde primeiro? Não importa, querida. Vai. Vai. Ó, uma música chiclete. Pela e Zaga. Só porque é baiana, você não gosta. Zaga e Zaga. Ué? Zaga e Zaga e Zaga e Zaga. Rapaz, a primeira que veio foi... O movimento é diferente e eu ensino a você. Corta aí. Tremem. Tremem pinabundi. Tremem... Só baixaria. É. Eu sou desse. Então o que não pode faltar no repertório? Não pode faltar lafúria. Lafúria! 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 Essa aqui é música em espanhol, né amiga? É, não pode faltar uma bachata. Uma bachata. Uma bachata. Eu também gosto, eu gosto. Uma salsa. Nem que eu sei. Eu gosto, eu gosto. E você consegue cantar um trecho de alguma música com o olho arregalado? Que o olho arregalado é uma coisa de vocês. Olho arregalado? É, cantar uma música com o olho arregalado. É, isso é uma coisa. Olho arregalado é da gente mesmo. Caraca. Vai, canta pra você também. Ah, deixa eu ver. Que música, meu Deus? Sei lá. Então é você. Amém nome importante que não tenha... Vai. Vai cantando a fúria. Manoel. 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 Vale tudo por uma stalkeada? Não. Nem tudo? Não. Não vale não, minha irmã. Não vale tudo por uma stalkeada? Nem tudo. Não vai. Inclusive, eu sou das que exclui. Bloqueio. Ah, você não gosta de stalkeada? Sim, mas se esse for o atual. Ah. Ah, o olho. Mas se for o atual. Pera aí, não. Eu confesso, vale. Vale tudo por uma stalkeada. Do atual, filha. Que ex ex? A gente não quer mais saber de nada, não. É, porque a gente vai logo na stalkeada. Não, eu tô falando do atual, bebê. Então. Aí muda. Aí muda. Aí muda. O que é que faz vocês sentirem muita vergonha? Ser repreendida em público. Uma pessoa chegar gritando. Isso. Como assim? Tipo, barraqueiro? Vocês são barraqueiros. Eu quero ser um negócio aqui, mas não tem. Não. Então. Ser repreendida, ser reclamada. Eu sinto vergonha alheia por pessoas assim... Ah, entendi. A gente fala muito rápido. Chega que você ouve lá da esquina. Isso. Eu não gosto. Não sinto vergonha alheia, mas não gosto. Me afasta. E o que é que você sente vergonha? Vergonha alheia? Não. Vergonha que faz você sentir muita vergonha. Isso. Ser repreendida em público. Tipo, não faça isso. Ah, que matou. Isso também me mata. Me matou. Mas, tipo, felicidade exacerbada me dá vergonha. É, né? Parece que é meio fake, né? Esse negócio... Eu ia até falar o signo aqui, mas é melhor não falar para não comprometer. E o que vocês não fariam de jeito nenhum para agradar alguém? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma coisa que não faz de jeito nenhum. Transar. Para agradar? Não. Ah, faz isso também. Não. Para agradar? Nunca. Como eu sempre estou afim. Ah, entendi. Não tem tempo ruim para sair, não. Eu sou muito capricorniana. Eu já fico pensando em coisas de justiça, entendeu? Tipo, mentira, crimes. Vocês estão pensando já no quê? Para que o Mariana é? É. Mas, assim, defende. Amiga, você não faria nunca para agradar. Ela tem uma preguicinha mental aqui, né? Você vê. Porque, tipo, ela fala para agradar. É o que você é muito ouro, amiga. É. Que você é lenda. Ah, obrigada. Então. Pronto. Vamos passar para a próxima. Vou fazer duas situações de casa beijo-mata. Sabe o que é isso? Casa beijo-mata? É, vou te dar três nomes. Você tem que escolher um nome para você casar. Um para você beijar e um para você matar. Ai, meu Deus. Tá, vai. Três nomes. Tá. Primeiro vai ser um legal e depois vai ser um ruim, tá? Casa beijo-mata? Casa beijo-mata. Tem que escolher um dos três. Para casar, um para beijar, um para matar. Pera, 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 pera. Casa beijo-mata. Rafael Zulu, Léo Santana e Lucas Lucco. Quem você casa? Quem eu caso? Rafael Zulu. Rafael Zulu. Vai estar briga. Quem vocês beijam? Léo Santana. Lucas Lucco. E casa com quem? Mata quem? Mata. Lucas Lucco. Cara, estou confusa. Você casa, beijo e mata quem? Rafael Zulu, Léo Santana e Lucas Lucco. Eu caso com Rafael Zulu. Beija. Lucas Lucco. E mata Léo Santana. Ele é meio safadinho em língua. Ah, por isso mesmo que eu dou um beijinho. Então você casa com Rafael Zulu. Dá um beijinho, Léo Santana e mata o Lucas Lucco. Oh, coitado. Agora o trash. Tem que escolher um. Certo? Um pra casar, um pra beijar e pra matar. Tá. Bolsonaro, Trump e Lula. Caralho. Não quero saber. Puta que pariu. Quem você casa? Eu caso com o Lula também. É o quê? É. Entre Lula e Temer. Você casa com o Bolsonaro que acha que você é um cocô de pessoa. Eu não casarei com ninguém, mas enfim. Gente, que maluca. Eu casava com o Lula rápido. Eu também. Um segundo. E quem você beija? Eu beijo. Sobrou Trump e Lula pra você? Eu beijo o Trump. Ele é sacático. E mata quem? Trump. Nossa, eu matava o Bolsonaro. Eu fazia com você. Eu casava com o Lula, beijava a Trump e matava o Bolsonaro. Você beijava a Trump? Beijava. Assim, assim. Vocês julgam pessoas pelo signo? Sim, com certeza. Tipo quem? Se alguém falar, oh, eu sou de... Não. Julgou. Aquário. Peixe sagitário. Câncer. Podia falar? Pode. Peixes. Não. Peixes tem que me conquistar. Não. Não pode ser muito legal. O que vocês julgam bem? Tipo, você conhece alguém e fala, ah, eu sou de Tauça. Ah, eu sou de Capricórnio. Eu gosto de Capricórnio. Eu gosto de Capricórnio. Eu gosto de Gêmeos. Eu gosto de Gêmeos. Eu gosto de Ares. Você gosta de Ares, amiga? Arianas. 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 Peraí, peraí. Tem uma relação de amor e ódio com a galera do Escorpião. Escorpião é... Amor e ódio, né? Não, eu só tenho ódio. Escorpião? Me dou bem com o Escorpião. Me dou bem com o Leão. Não, tipo... Me dou. Eu sou toda... Não, a galera assim de Escorpião, tipo, eu fico assim, cantada. Como assim, ah, Escorpião. Sabia. Mas você fica a dois dias conversando. Eu sou assim por gênio. Vocês esquentam ou comem frio? Esquentam muito pegando fogo. É mesmo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Se tiver frio, você não come? Se o quê? Depende do que seja. Tá lá a comida que você gosta muito. Você esquenta ou comem frio. Ela tá pensando em outra coisa. Você não tá entendendo, não? É, eu pensei na vingança, gente. Eu também pensei na vingança. Pensei na vingança. Pensei super na vingança. Então você esquenta. A vingança, você esqueça. Você planeja. Não, quem come frio é que planeja. É, quem come frio é quem planeja, amiga. Entendeu? Na minha cabeça, quem come frio é quem sai da hora. Não. A comida tá lá, pronta. Você pega quem come. Vingança é um trago que você come frio. Mas ela falou esquenta. Quem come frio é aquela pessoa que planeja, que tal... Quente é aquele negócio de, ó, tá ali no calor da missão. Não, mas se for comida, comida tirando vingança... Mas se for comida? Morno. Morno. Não gosto de negócio muito quente. A pergunta é, come quente ou frio, né? Morno, não tá na pergunta. Tá ali a comida. Vai comer fria ou vai esquentar, parar pra esquentar? Eu vou esquentar. Eu vou esquentar. Ai, eu tô frio. Ah, eu tô frio. Que nojo. Super como frio. Não, não, frio não. Puxa e da hora. Frio só pizza. Um conselho de uma Ariana para quem tem 14 anos e está sofrendo por amor. Manda se fuder. Minha filha, com certeza. Para com isso. Para com isso. Agora... Chega. Só isso que não é bem. É, manda se fuder e beija outro gatinho. 14 anos? Tá, vai tomar vergonha. É. É. Toma vergonha. Eu tô frio. Tanta coisa. Mas a gente tem 14 anos. Eu tava sofrendo já. Eu tava. Eu tava sofrendo. Ah, porque você é outra pessoa. Mas eu sofri. Tudo passa, passa. 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 Com dificuldade, mas passa. Tudo passa. Tudo é muita coisa. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Você planeja ou deixa acontecer? Eita porra. Deixa acontecer. Não, peraí. Calma. Deixa acontecer planejado. Como é isso? Ó, peraí. Tchau. Bonício. Tchau. Você planeja. Mas ainda a hora se mudar, mudou. Mudou, mudou. Aí eu aceito. E eu consigo me adaptar. Entendi. Mas eu planejo. Eu confesso. Mas se acontecer, eu aceito. Ó, eu sou do tipo que eu planejo até a conversa que eu vou ter com a pessoa. Tipo, eu tô tomando banho ali, eu tô conversando no chico mesmo. Às vezes você bota alta. Eu não escrevo. Mas eu falo, ó, então. Eu vou falar assim, assim, assim. Ah, a pessoa vai responder isso. Então eu vou responder isso. Ah, mas se eu responder isso, eu já tenho a resposta disso. Eu falo sozinho. Eu falo sozinho. E se alguma coisa sair da linha, aí eu me desespero. E o que faz você se sentir incrível? Uma coisa que acontece. Você fala, porra, isso me deixa incrível. Quando os meus professores da faculdade me elogiam. É, você se sente incrível. Sim. Incrível. Não é uma elogia, hoje você tá bonita. É tipo, porra, você... Você blocou na prova. É tipo, você tá muito bem. Então é uma questão de competência. É isso. Quando alguém fala sobre competência. Eu falo assim, tipo, se for num ponto em que eu sei que eu tenho potencial, por exemplo, Nath, você é muito criativa. Isso. Eu gosto de me sentir... Agora uma situação que me deixa incrível é fazer clipe dentro do carro. Eu também. Eu me sinto incrível também. Quando eu boto a música muito... É porque você não dirige. É. Eu não dirijo e eu não faço clipe. Uma amiga, se você dirige, se você ia fazer, querida, você ia saber. Eu faço muito. Porque a gente desliga e quando para no trânsito você fica com vergonha e eu faço um sinal. Eu não. Eu te fico com vergonha e eu abaixo o vidro. Abaixo o vidro e fico ali linda e maravilhosa. No final da tarde caindo eu faço clipe. Ai, eu to meio fácil. Ai, gente, será que isso? Será que? Eu quero outra. Não tenho vergonha quando parar no sinal. Eu tenho vergonha. Quando parar no sinal que tá com o carro tapar. Eu tenho. Eu vou me 55. Não, mas eu tenho vergonha de continuar o clipe. Porque amiga, eu faço clipe. Eu faço um clipe. Ai, eu não tenho vergonha. Ai, eu não tenho vergonha. Não cheio da baixa não. Eu botei uma pergunta aqui agora, mas agora ela ficou besta. Porque a pergunta era qual a última coisa que você comeu. Batapá. Foi o meu batapá. Vai ter vídeo aqui no canal, hein? Você prefere ser atacada por um urso ou por um enxame de abelhas? Por um enxame de abelhas. Por um urso? Não, tá louca. Por um enxame de abelhas. Por que enxame de abelhas? Porque eu tenho a possibilidade de sair correndo e me salvar. Um urso vai correndo. Quem me disse isso já deu ataque de abelhas, o que acontece? Mas viado, um urso, isso vai me dar um... Eu morri. Eu tenho problemas com picadas e com agulhas. Eu tenho a sensação... Eu sei que eu vou perder pro urso. A minha razão... A minha razão... Não, a minha razão me diz isso. Você vai perder pro urso. Mas a sensação que eu tenho é que o urso é tipo uma pessoa. Eu vou dar um murro nele. Eu vou me baular com ele. Tipo, eu dou um pau no peito dele. É só a sensação. Eu tenho a sensação que a abelha vai ser fatal. A não ser que eles não tá ouvindo. Amiga e abelhas são ruins. A abelhas são ruins, né? Da choque anaclástica. É. Entendeu? Mas a abelha é muito picada. Muita picada. Muita picada. Você prefere ter a chance de se salvar do choque ou morrer numa pancada? Que chance que você vai tentar ter chapinha? Porque o urso, se eu der um dedo na cara dele, por exemplo, conseguir dar um murro, ele ia fazer... Eu posso correr. Eu ia puxar a língua e esquecer o meu sabor. Eu não ia ficar lá. Eu vou passar. Você vai puxar a língua do urso. Você vai achar essa água para você puxar. As picadinhas das aveias? Eu também acho que eu não queria, não. Vocês sabem qual é o signo de Bolsonaro? Não. Quero que vocês chutem. Não sei. Leão. Taurinho que não é. Cinco. Não é ariana. Não é ariana. Quatro. É ariano? É ariano. Três. É ariano. Dois. Ele é de Ares, meu amor. Sabia. O Bolsonaro é ariano. Homem é ariano. Lucas Luco também é de Ares. Por isso que eu disse que eu matava. Eu tinha um crush platônico com o Lucas Luco, seguia ele e comecei a sentir ciúme. Porque eu sou maluca. O Lucas Luco, aí eu deixei de seguir depois que eu descobri que ele era de Ares também. Porque não... É, homens arianos, desculpa, tá? Homens arianos são um problema. Não rola. Se vocês fossem um animal, qual seria? Um elo. Um elo. Uma leoa, né? Eu seria um... Paguão. Ah, eu posso mudar? Eu acho que seria um tigre. Eu acho que seria um tigre. Eu seria um felino. Ah, tá. Mas eu acho que seria um tigre. Você seria um felino. É, porque gatinho é muito lindo. Eu acho que você tem cara de pantera negra. Pode ser. Não é? Eu acho que você é uma pantera roxa. Eu acho que você tem cara de... tipo... Você tem cara de bicho de noite, da noite. Coruja. Tipo uma corujona grande. Aquelas corujona que chegam lá. Aquela branca. Aquela corujona branca. Assim, ó. Que fica assim, ó. Olha só aqui, ó. Volta aqui. Não assim. Com esse olhão assim, ó. E se você fosse um monumento, o que você seria? Eu gostaria de ser um desenho de Nazca. O que é isso? Ah, pesquisa no Google. Desenho de Nazca? Nath não sabe brincar. Nath não sabe brincar. Não sabe. Não sabe brincar. Gente, eu não faço ideia. São aqueles grafismos velhos, maravilhosos, que foram os ETs. Tenho certeza que foram os ETs. É aquele que fazer no chão? Isso, no chão. Só que, tipo, é na areia. São vários desenhos. Sério? Que emblemática misteriosa. Eu acho que eu seria aquelas Stonehenge. Minha cara, né? Como é? Aquelas pedronas que parecem roxos. Sim, sim, sim. Roxos maravilhosos e maravilhosos. Eu acho que eu seria isso. Aquelas pedras que ela pega todas. Acho que eu seria uma estátua em homenagem a mim mesma. Tem leão no marco? E se o amor fosse um objeto, o que ele seria? Se o amor fosse um objeto, se o amor fosse um objeto, pra mim seria uma almofada muito fofinha. Ah, uma almofadinha. É touro, né, viado? Eu seria de touro. Uma almofadinha. Mais uma coisa fofinha que você abraça. Que delícia, o amor. É tão fofinho! Não. Não, porque o amor não significa que tem que ser aconchegante? Pra mim, é uma almofada. Não, seria uma garrafa térmica, pronto. Pra manter sempre quentinho. Pra mim, uma panela de brigadeiro. O que eu vou fazer com isso? Uma panela de brigadeiro. E se a dor fosse um objeto? A dor? Uma injeção. Bem literal, né? Que delícia! É tipo aquele filme mesmo. Jogos Mortais! Odeio, aquela cena da cama. Não consegui... Eu não fiz noção. Se a dor fosse um objeto, se a dor fosse um objeto... Ai, eu não sei, ó. Uma faca. Não, tá aí. Tipo, um jogo de Tramontina seria um objeto, pra mim, de amor. De amor? Ai, o que a outra tá lá ainda, gente? A dor? A dor de brigadeiro. Um jogo de panela ia ser amor? Um misturinho. Eu acho que, pra mim, a dor seria um arame farpado. Tipo, tudo embolado, assim. Um arame farpado. Sei lá. Uma coisa meio trecha, assim. Eu continuo na piscina, com a agulha. E a mentira? Seria um objeto? Seria um objeto. Se a mentira fosse um objeto, o que ela seria? Caraca, você tá aí muito doida, não? É. Eu sou assim. Se a mentira fosse um objeto... Um celular. Um celular? É. Um celular. É. Pode pular? Não. Pra mim, se a mentira fosse um objeto, ela seria um espelho. Um espelho? Um espelho. Ou faz sentido. Um espelho, fiada. Se eu fosse fazer um filme que a mentira fosse um negócio, ela seria um espelho. O espelho, ele mostra uma coisa que, às vezes, não é. Eu não sei. Você se enxerga no outro. As pessoas que mentem muito tendem a jogar muito no outro. Não sei. É, tá aí. Olha pra você. Tá aí, concordo. Eu vou conversar com as outras assim. Gostei também. Traição se resolve com? Conversa. Com um tiro na cara. Você ouviu isso? Você não resolve conversa. De jeito nenhum. Conversar? Não quer nem conversar. Tipo, eu acho que você ama a Cláudia. É louco pro Coyote. É mesmo. É louco pro Rafael. Descobriu. Eu falei a minha foto. Coyote te traiu. Mas, peraí. Não tem conversa? Não tem conversa. Nem se você for trair. Nem se você trair. Não tem conversa? Não. Pra ele também? Não. Coyote que você ama. Não. Eu amo, sou louca, apaixonada. Se ele não me trair. Se ele me trair, vai se foder. É mesmo. Conversa aí. Como você tem? Tem conversa. Já tentei, tá gente? Olha, eu sou uma pessoa que eu tento as coisas também. Já tentei, inclusive uma vez, perdoar. Mas é Coyote não que gosta de fazer isso. Não, Coyote não. Mas assim, já tentei perdoar, conversa. Não dá pra mim. Eu não sou uma pessoa que perdoa bem as coisas. Essa Ariana é do primeiro decanato. É. Ela é muito rock and roll. Eu sou do terceiro decanato. Já tô ali no pézinho. Mas lá, a bichinha já tá mais pra lá. Já tô evoluída. Já tá evoluída. É verdade. Eu não perdoo bem. Eu não é. Não dá certo. Não dá. Agora as duas últimas perguntas. Qual é a qualidade de Ares que vocês têm? Muito forte em vocês. A qualidade. Qualidade. Ousadia. Ousadia. Bate no peito e vai. E... Muita coragem, né? Muita coragem. E outra... Parceria. Parceria. Você quer falar? Acompanheirismo. É mesmo? Por isso que eu não entendo quando o povo fala que eu não gosto de Ares. Porque Ares quando é bom é bom demais. E o defeito que Ares tem que vocês têm? Impaciência. Temos ia. Intolerância. Intolerância. Impaciência. Impaciência. E deixa eu ver mais o que. Meu Deus. Eu acho que você tem muita impulsividade. 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 Parada sinistra. Impulsividade. Eu acho que você é impossível não. Pelo contrário. Eu acho que você segura bem a onda. Eu venho tentando melhorar, mas eu tenho uma tentativa aos poucos. Eu acho que você tem muita distração de Ares. Que Ares é um signo distraída. Bem distraída. O que é muito para si, para si, para si, para si. A gente tá pensando e também, tipo, falar muito isso, né? Hoje mesmo... Agora, peraí. Calma. Eu vejo as pessoas falando muito que a Ariana é egoísta. Eu não... As pessoas de Ares que eu conheço e me relaciono não são, exceto os homens. Não são egoístas. Não é que é egoísta, tipo... Eu acho Leonino mais egoísta. É verdade, né? É. Mas eu acho que Ares é muito assim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso sim. Entendeu? Isso sim. Tipo assim... Eu não vou desfazer de algo que eu quero. De nada que eu quero. Exatamente. Para fazer pelo outro. Realmente. É verdade. Mas assim... Não é tipo uma opção ruim. Mas por exemplo... Vocês pensam em vocês diferentes de todo mundo, entendeu? Mas eu penso assim... Eu sou assim. Uma ideia muito grande de deixar fazer um para o outro. Por exemplo. Se a gente tiver uma grande ideia, a gente primeiro vai bater... Fazer com que você impulsione essa grande ideia do que a nós mesmos. Eu sinto isso. Você acha que você impulsiona o outro primeiro? Sim. Mas aí já é você. De Ares isso não. Então tá. Ares normalmente... Eu quero quebrar aquele ventilador. Mas você me disse que não é uma ideia. Eu falo assim... Eu vou quebrar. Eu falo no sentido assim. Tipo... Você... Nath... Tive uma grande ideia. Vamos, vamos. A gente vai por tudo. A gente vai... Mas sabe o que? Mas aí é impulsividade de vocês, não é não? Não. E outra coisa. Sabe? Você incentiva o outro porque você gosta de ver o outro. Da adrenalina também, né? Da adrenalina da emoção. E eu tenho muito disso. Tipo... Eu confio muito em mim. Então eu boto pressão do outro pro outro. Porque eu sei que eu vou. E vocês gostam do fogo. Do negócio. Da aventura. É tipo assim... É tipo assim... Eu tô com um plano. Um projeto. Bora, bora. Eu fico ali pilhando você. Porque eu confio que eu vou me jogar de cabeça. Eu sei que eu... Mas eu acho que isso também é a questão da qualidade de áreas. Nós somos extremamente criativos. Som. Tipo... É. Uma das duas das ideias. É um elemento fogo também. É. Quando você chega... Nath, eu tô a fim de fazer isso. Então vamos fazer isso daquele jeito. Agora. É. Eu já estou aqui pensando. Maquinando mil coisas. Maquinando como é que... Eu acho que vocês servem mais pra quem quer fazer uma parada agora do que daqui a um mês. Com certeza. Entendeu? Não funciona muito. Tipo... Ah, daqui a um mês. Vamos fazer não sei o que lá. Agora. Eu... Eu sou contraditória nisso aí. Porque como eu disse. Eu gosto de planejar tudo. Mas é porque eu gosto de ter controle da situação. Para mim. Entendeu? Eu não gosto quando as pessoas me puxam meu tapete. Me deixam perdida. Eu creio. Eu não gosto de me sentir perdida. É que a palavra é essa. É isso. É isso. Eu sou nominada. Peraí. Mas você ia falar uma coisa que me atropelou. Ah, tá parecendo que hoje que eu falei que ela é distraída. Entendeu? Hoje eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, miga. Meu Deus. Eu só acredito que eu consegui tal coisa. Miga, tô tão feliz. Meu Deus. Meu Deus. Eu me distraí. Eu falei, tá? Ela botou, tá. Eu não botei, tá. Você botou, tá? Não foi mesmo que você botou, tá? Ah, foi. Pronto, gente. O vídeo de hoje foi esse. Porque eu tenho essas duas amigas arianas muito próximas de mim. Todo mundo fala que a Ariana não é bom. Mas elas são praticamente as que estão sempre aqui. Vai estar minha vida. Tá? Se você gostou, faz o que, amiga? Dá um like. Se inscreve no canal. As redes sociais. O quê? As redes sociais. E não esquece das redes sociais. Você podia botar ela falar essa parte. É verdade. E não esquece das redes sociais. É isso, gente. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Você já falou, né? E dá o like, comenta também. E fala seu signo aqui embaixo também. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, a Ariana não é satanás, tá? Ah, é satanás. Não é. Não é. Ah, deixando de dizer. Eu adoro ser satanás e demônio. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.